Música Fala rapaziada, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje lhe estrago um top 5 dos consoles retro que estão fazendo muito sucesso no Brasil afora. Afinal de contas, é muito legal poder jogar milhares de jogos em um aparelho tão pequenininho. É diversão e praticidade ao mesmo tempo e se você está em busca de um videogame para jogar com a sua família, mas sem gastar muito dinheiro, esse top 5 é para você. A ideia desse vídeo é mostrar 5 opções com foco no custo-benefício, ou seja, não necessariamente os mais potentes, mas sim aqueles que te entregam um bom desempenho por um preço baixo. Outro detalhe, eu coloquei na descrição do vídeo o link de compra desses aparelhos. Além disso, se você quiser saber um pouco mais de detalhes ou coisas mais específicas, dá uma olhadinha aqui no canal que todos os consoles mostrados nesse top 5 já tem um review completo. Vale destacar também que alguns desses consoles são difíceis de encontrar hoje em dia. Por isso, também coloquei na descrição algumas alternativas com desempenho parecido. E se você prefere os consoles mais parrudos, tudo bem, na descrição você encontra opções consideradas top ou premium, tanto faz como você prefere. Porém, lembre-se que o preço dos aparelhos acompanha o seu desempenho, quanto melhor, mais caro fica. De qualquer forma, coloquei na descrição diversas opções para todos os tipos de públicos. Ah, e por fim, todos eles possuem jogos embutidos e a quantidade dependerá da versão que você escolher. Tem consoles com 3 ou 4 mil jogos e também tem aqueles com mais de 50 mil jogos. É muita coisa. Mas, vamos lá. Começando pelo Game Stick Lite, que mostrei recentemente aqui no canal. O aparelho tem capacidade para rodar até o PS1 com um bom desempenho. Abaixo disso, ou seja, Super Nintendo, Mega Drive, Fliperama, Neo Geo, Game Boy, dentre outros, fica tranquilo que vai funcionar muito bem. Além disso, o console vem com dois controles, adaptador HDMI e um cartão de memória lotado de jogos. E esse formato stick facilita muito para quem busca por praticidade. É só conectar na televisão, ligar o cabo de energia e jogar. Sensacional. Ah, e eu sei que vocês vão me perguntar também. O Game Stick Lite tem sim a função save. Aliás, já adianto aqui que todos os consoles mostrados nesse Top 5 têm a função de salvar e continuar a sua jogatina depois. E dá uma olhadinha aí no desempenho do console. Lembrando que tem review completo desse aparelho no canal. E dá uma olhadinha no canal. Na quarta posição, Ampon U9, também no formato stick e milhares de jogos embutidos. Seu principal destaque são os controles com design de PS5. Mas é claro que são genéricos e não têm a mesma qualidade que os controles da Sony. Mas é um fato curioso. E para quem quiser ter uma noção, sabe aqueles controles USB estilo PS2 que você encontra facilmente por aí? Então, a qualidade é a mesma, só que a carcaça é um pouquinho diferente. Recentemente, eu fiz a análise completa desse console e o resultado foi muito bom. Ele possui um processador S905X3 e 12 mil jogos embutidos. Aliás, o preço dele também é bastante convidativo. Dois controles sem fio e um adaptador HDMI para quem usa a TV com suporte na parede. O Ampon U9 é muito interessante e consegue entregar bom desempenho até o PS1. E se você gosta de jogos de luta, fica tranquilo. Dá para jogar todos os clássicos da série The King of Fighters, Street Fighter, Fatal Fury, entre outras franquias. Mas é claro que são os jogos mais antigos. Nada em 3D, viu? Tudo isso e muito mais em um único aparelho. Se liga! A terceira colocação fica para o Gamebox Magic, que usa uma TV Box Android com sistema de jogos. Esse aparelho é uma excelente opção, mas está cada vez mais raro de encontrar. Dá para jogar vários games nativos do Android, além do sistema otimizado no cartão de memória. São aproximadamente 6 mil jogos embutidos, incluindo Nintendo 64, PS1, Neo Geo, PSP, dentre outros videogames e também os portáteis. E o desempenho é muito bom. Foi uma das gratas surpresas que apareceram no canal nesse ano. Além disso, seu preço é bastante acessível. O console vem com dois controles sem fio no estilo PS2 e também um adaptador para você colocar o cartão de memória no PC e trocar os games. E olha que isso é muito legal para quem gosta de jogos traduzidos para o português do Brasil. É só colocar no aparelho e curtir em PT-BR. Show de bola, né? E se você ficou interessado, saiba que muita gente também está. De umas semanas para cá, ele está em falta no mercado. Mas lembre-se que eu coloquei algumas alternativas na descrição deste vídeo. E aí Se inscreva no canal. A vice-liderança fica para o Y3 da Data Frog, que também segue a linha Stick. Com o sistema próprio, você consegue jogar Neo Geo, Mega Drive, GBA, Nintendinho, Super Nintendo. Aliás, jogos com chip especial do Super Nintendo também rodam muito bem. Os dois controles que acompanham o aparelho são razoáveis e têm um estilo muito bacana. São seis botões na parte da frente do controle, o que ajuda a todos os amantes de jogos de luta. Outro destaque é a facilidade de trocar e colocar mais jogos. Basta plugar o cartão de memória no PC e terá acesso a todas as pastas dos games. Nesse caso, fica muito fácil colocar jogos em português ou então algumas hacks tradicionais que têm aparecido aqui no canal. Sem dúvida nenhuma, esse console é uma ótima opção para quem quer matar a saudade dos jogos retrô, gastando pouco dinheiro. Outro destaque é uma ótima opção para quem quer matar a saudade dos jogos. E chegamos ao campeão deste Top 5. O Super Console X Max usa uma TV Box com Android 9 instalado e traz todos os benefícios para quem procura uma central multimídia. Seus 4GB de memória RAM garantem a possibilidade de usar o console para assistir filmes ou então usar aplicativos Android. Tanto é que o pacote acompanha até um controle remoto para você acessar seus filmes e séries. Mas se o foco é jogar, o aparelho dá conta do recado para vários videogames. PS1, Dreamcast, Nintendo 64, Neo Geo, Nintendo DS e até alguns games do Sega Saturno você consegue jogar. Tudo isso com dois controles no estilo PS3 que já vem configurados. É tirar da caixa, ligar na TV e passar boas horas se divertindo com mais de 30 mil jogos. Por isso e muito mais que você pode ver no vídeo de review no canal, o Super Console X Max aparece como a melhor opção de retro game com foco no custo-benefício. É puro sucesso! E é isso aí pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado deste Top 5. Lembrando que a ideia desse vídeo é mostrar 5 opções de consoles retrô com foco no custo-benefício, ou seja, bom desempenho sem gastar muito dinheiro. Além disso, coloquei na descrição do vídeo várias opções de consoles para todos os públicos. Se você prefere um aparelho mais potente, tudo bem. Na descrição você encontra recomendações para isso. É como eu sempre digo, o importante é se divertir e matar a saudade de milhares de jogos que marcaram a nossa infância. Eu espero que esse vídeo seja útil para você e quem sabe aí alguém like aí numa inscrição. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo!